Oi meninas, bem-vindas ao meu canal e hoje nós vamos sim falar sobre blazer no verão. Mas é esquisito isso aí. Como é que eu vou usar um blazer, um casaco, que é uma peça invernal, ou no mínimo meia estação, no verão? Vamos lá. Três dicas pra vocês poderem usar o blazer no verão. Bom, gente, três dicas. Eu separei, eu que fiz, eu que inventei esse negócio aí, mas é a saída que eu achei. Ah, deixa eu falar primeiro pra vocês. Desculpa bem, desculpa bem, eu estou com um blazer de verão da minha marca, Luciane Kachinsky. Entra lá, www.lucianekachinsky.com.br. Gente, tem blazer pra verão, que é isso que eu vou falar pra vocês agora, sobre modelagem e tecido. Esse é o blazer Seres, manga curta, tá aí no crepe. Inclusive, a gente tá com a calça, porque vocês sabem que eu amo um conjunto, né? Eu gosto de usar os dois assim. Não esquece também de me seguir no Instagram, que eu fico mostrando peças pra vocês. Tanto no arroba Luciane Kachinsky, que é o Instagram da marca, quanto o meu, que é o Lukashinsky, que eu mostro outras coisas do meu dia a dia. Sejam todas muito bem-vindas ao meu Instagram. Quem tá chegando nesse vídeo também, seja muito bem-vindo nesse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, porque nós precisamos, gente, chegar a um milhão de seguidores, porque eu tô afim de fazer uma festa. E eu já falei, já prometi, eu só vou dar uma festa o dia que eu fechar um milhão de seguidores. Então tá com vocês. Quando é que nós vamos fazer essa festa? Uma festa, óbvio, que vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. Quero até usar um blazer. Eu sei que é uma peça que você fica toda elegante, aquela coisa, olha, ombreirinha, aquele caimento. Tem dias que você precisa tá chique, entendeu? Eu não sou mulher qualquer, eu sou mulher que usa blazer. Mas daí, como é que você vai fazer nos 40 graus? Primeira dica, gente, você tem que saber escolher o blazer. Ah, mas qual que eu quero? Blazer é blazer? Não é blazer, é blazer. Você tem que saber o tecido. Por exemplo, esse aqui é um crepe. É mais fininho, mais levezinho, pode ser um linho. Sabe, tem que ser um tecido que não seja pesado e que você sinta que passa um ventinho por ele. Porque às vezes também vocês têm que cuidar, tá? Porque tem tecido que não é grosso, mas ele não transpira. Presta atenção aí no que você vai comprar. Esse de crepe nosso, crepe de verão, é maravilhoso. Nós temos o imontaria. O imontaria não é que não passa o vento, mas ele é um tecido um pouco mais pesado, um pouco mais encorpado. Então, eu já fico com ele num dia levemente... Não que você precisa usar casaco, mas um dia levemente fresco. Cuida que o tecido seja lisinho, que o tecido não te espete, que isso aí também irrita a gente no verão. Na verdade, ela irrita sempre, mas irrita mais no verão. Presta atenção no tecido. Quando você pega o toque, por mais que você compre online, por exemplo, você vai comprar da minha pessoa, no meu site, pergunta pras meninas. Ai, qual é o toque disso aí? Tá na minha cidade, faz 40 graus, eu posso usar? Troca essa ideia pra uma vendedora ou mesmo na loja, se você for na loja presencial, né? Comprar, pegar, pega, coloca. Vai num dia quente comprar, veste aquilo pra ver se tu aguenta. Modelagem. Ainda no primeiro item, você ainda tá escolhendo o blazer. Cuide a modelagem. Por exemplo, olha esse meu. Ele é manga curta. Vocês podem ver isso aí também. Ó, isso aqui é um blazer de verão. Porque o que que acontece? O que que vocês têm que entender? A pérola subiu agora pra chacoalhar a câmera também. Venha pra cá, saia daí. Todo vídeo, vocês viram que todo vídeo eu tô tirando ela daqui. Eu sei porque que você gosta de usar o blazer. É o mesmo motivo que eu gosto de usar. Porque você coloca um blazer, você tá amada, você tá elegante, tem postura de mulher classuda. Então, no verão, a gente tem vontade de usar isso também. Eu entendo essa vontade de vocês usarem o blazer no verão, mas ser um pouco mais restrito. Então, sim, gente, cuida a modelagem. Olha esse que eu tô, manga curta. Inclusive, esse é meu maravilhoso, gente. Esse se chama Blazer Series Manga Curta. Olha, ele é curtinho, entendeu? Até o ventinho sai aqui. Gente, essa é a calça Daniela. Eu juntei calça Daniela, que a calça Daniela é curtinha. Ai, tá aparecendo, tô de pantufa. Calça Daniela com o Blazer Series, que é curtinho. Então, assim, sabe aquela coisinha leve, aquela coisinha mais fresquinha, que tá tudo bem. Presta atenção na modelagem, que de repente você vai usar, sim, um blazer manga curta. E terceira, dentro ainda do escolher o blazer, cuida que de repente não é necessário ter o forro. Abre ele dentro, por exemplo, esses nossos aqui, ó, ele não tem forro, tá? Ele é direto, ó, ele é direto à costura ali. Então, não tem forrinho, não tem nada. Porque daí ele fica mais fresquinho. Dentro do primeiro item, escolher o blazer, você vai cuidar tecido, modelagem e o forro. A segunda dica, saiba montar o look. Aqui o meu, eu tô usando o blazer como blusa. Tem os botões, claro, eu posso abrir ele, colocar uma regata por baixo, colocar um vestidinho de alça. Eu posso usar ele como terceira peça também. Mas esse nosso Blazer Series, eu posso fechar e usar como blusa. Então, não tem nada embaixo. Mais uma coisa fresca. Mas quando você quer juntar um outro blazer, por exemplo, né? E queira deixar como terceira peça, cuide as peças que vocês vão juntar a esse look. Uma regatinha e não uma camiseta, uma peça mais pesada. Tenta colocar sempre peças leves por baixo. Um vestido mais cavadinho, né? Regatinha. Saias. Uma bermuda. Uma sandália. E não um calçado fechado. Tenta agregar a esse blazer, ao look desse blazer, tudo coisas mais leves. Coisas mais de verão. Tanto pra você se sentir melhor, quanto pra nós que estamos te vendo, a gente não acha que você tá passando calor. Por exemplo, você vai tá com o vestidinho regata, com esse blazer jogado em cima e uma botinha. De repente, não é legal você pôr a botinha. Coloca uma sandália. Coloca os pés de fora, entendeu? Deixa uma coisa mais aberta, pra ficar uma coisa mais fresca. Você iria com uma calça comprida, uma regatinha e o blazer. De repente, não vai com a calça. Ou vai com uma saia midi, ou vai com uma pantacur. E a sandália, vocês tem que ir agregando a esse look peças leves. Desde o calçado, a blusa, o vestido. Pra que entre numa harmonia aí. E de repente, vocês vão tirar esse blazer. E vocês não vão colocar o blazer. Vocês vão só jogar no ombro. Fazer só um estilo com esse blazer jogadinho no ombro. O que tá no look, deixa tudo fresco. Tudo bem fresquinho, tudo bem gostoso, que vai ficar mais harmônico. Então, o segundo era, saiba montar esse look. Que fique com cara de verão. Vamos para a terceira dica. Qual é o momento que você vai usar isso? Vamos lá. Porque não adianta você querer usar esse blazer num lugar que você sabe que você vai estar sentada debaixo de um sol derrachar. Você teria que usar esse blazer num momento que você vai num ambiente com ar-condicionado. À noite, comer uma pizza. De repente, vai estar fora. Vai ter um ventinho. Você vai ter que jogar esse blazer no ombro. Pra você não passar frio. Porque você tá com uma regatinha. Por mais que lá no item 2, você deixe este look fresco. Mas também tem lugares e lugares. Tem lugares que por mais fresco o look, não é conveniente você estar com o blazer. Então, presta atenção. Ah, eu vou pro shopping tomar um café com as amigas. Mas, normalmente, lá no shopping, sempre o ar é ligado no friozão. Então, é legal. Como eu falei pra vocês, num lugar que tenha vento. Então, você quer tapar os ombros. Só presta atenção pra você não ir numa caminhada do não sei o quê. Às duas da tarde, num sol derrachar. Aí, não tem como. Aí, você vai ter que só derrachar. Que boné, hein? Tu tem que saber aonde que tu vai usar esse blazer. Se é conveniente você colocar esse blazer também. Aí, tem mais uma coisa dentro deste qual o momento. Vamos dizer que, neste momento, em algum momento aqui, até você chegar num ambiente com ar-condicionado, você vai levar esse blazer na mão. Lá no lugar, não vou tomar café com as minhas amigas, lá no ar-condicionado, lá vai estar frio, eu preciso levar um blazer. Mas, você vai, tipo, sair de casa. Você vai sair com aquele vestidinho, cavadinho. É, e a tua sapatilhazinha, a tua sandalinha, enfim. Você meio que vai colocar o blazer lá. Então, você tem que prestar atenção, fia, que, se tu tiver que ficar sem o blazer, que tu esteja bem também. Ah, eu vou ficar de blazer. Eu tô com esse vestido que tá parecendo o meu sutiã, o meu vestido preto e tá parecendo o sutiã rosa pink. Acho que eu nem vou tirar esse blazer. Eu vou com esse sutiã rosa pink mesmo. Não faz isso. Sai de casa, direitinho, com aquele vestido de alcinha, com aquele vestido regata, sabendo que você vai ter que tirar esse blazer. Que você fique bem, mesmo sem o blazer. Vamos, por exemplo, ah, eu vou com tomara que caia e um sutiã aparecendo, mas o blazer vai tapar. Gente, de repente, em algum momento, você vai ter que tirar o blazer. Você vai ficar com aquelas alças sutiãs debaixo, tomara que caia, mostrando? Não, não faz isso. Sempre pensa na possibilidade de ter que tirar o blazer e aparecer o que tá embaixo. Então, vai bonita também sem o blazer. O blazer é legal, mas quando você chegar no teu trabalho, com o ar-condicionado tá ligado, no fórum, no banco, mas lá fora, até você sair do carro, até você estacionar, até você ir do, sei lá, do estacionamento até lá dentro, você vai tá sem o blazer. Aí, você vai tá toda xixelenta? Não, vai arrumadinha também. Então, percebam. Vamos ver se eu me fiz entender. Três dicas pra você usar o blazer. Primeiro, saiba escolher. Segundo, saiba montar o look. Dê preferência a todo o restante, acessórios, tudo mais fresco. E terceiro, qual momento você deve usar. E presta atenção se você vai ter que tirar esse blazer em algum momento que você esteja em perfeito estado com a roupa debaixo. Fechou? Essas três dicas não têm erro. E não esquece, entra no meu site www.lucinocachinsic.com.br Você vai encontrar os nossos blazers de verão, que é o que eu tô usando aqui. Inclusive, este séries tem o sem manga, que ele é tipo colete. Divino, gente. Divino. É outra saída também. Vocês sabem que agora a gente fala muito do blazer, mas, olha eu falando bem do blazer, agora eu vou enfiar o colete pra dar um empurrão no blazer, né? Mas é isso que a gente precisa falar, a verdade. Agora, no verão, em muitos momentos, você vai tirar o blazer e vai colocar o colete. No nosso site mesmo, tem acho que uns quatro ou cinco coletes super com cara de social quando você quiser trocar pelo blazer. E tá tudo bem. Só que o que que acontece? Existem mulheres que não querem mostrar o braço. Então, elas querem esta manga. Então, de repente, a saída lá no meu site é você pegar um manga curta. Ai, já fiz propaganda. Curiás, gostaram do vídeo? Deixa os comentários aí. Não esquece de dizer se você usaria o blazer manga curta, se você usaria o blazer sem manga. Deixa nos comentários aí. Gosto que vocês falem, que daí é mais ideia pra eu montar um outro vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau.